Olha, é carnaval, mas isso não significa dizer que o coração do Cidade Alerta Sergipe esteja fechado, pelo contrário. A solidariedade se abre também no carnaval como sempre. Robério, agora na sua tela. Olha, nós vamos conversar com o senhor Robério. O senhor Robério está com filho internado no hospital de urgência há um ano e oito meses. Imagina só, uma pessoa há um ano e oito meses em um leito hospitalar. Ele pode ir para casa, mas esbarra na necessidade de um home care, equipamento para manter ele dentro de casa. Ele já esteve no Ministério Público, foi para a Justiça e continua esperando. Não é isso, Robério? É isso mesmo. Vai completar um ano e oito meses agora, dia 30. E a gente até agora está aí, não tem resposta de nada e a gente está aí sofrendo aí na pediatria, dormindo sentado numa cadeira, a gente inchou os pés, a mulher já está muito cansada e só vai reclamando quando é que a gente vai poder levar ele para casa. Está dependendo da Justiça aí e do poder público também. Quanto tempo o senhor entrou na Justiça solicitando esse home care? Logo quando ele deu entrada aí, logo, logo eu dei entrada lá pelo Ministério Público, passei cinco meses caminhando para lá, levando o papel, o relatório médico, mas não resolveram nada. Me despacharam, aí depois me mandaram lá para a Defensoria Pública. Aí depois eu estou lá na Defensoria, o processo está na Justiça e até agora... Não anda. Não anda, não tem resposta. Quanto custa esse home care? Rapaz, segundo o Defensor Público, me falou que a despesa dele por mês é 50 mil reais desse home care aí, sabe? Aí por isso que eu acho que... Caro, né? É caro, é. Mas ele é que vai manter o seu filho vivo? É, tem que ter, né? A gente espera isso para ver, porque se ele não receber esse aparelho, a gente vai morar aqui no hospital, para viver aqui diretamente. A gente gasta muito dinheiro de passagem, porque eu venho... Você mora onde? Eu moro em Santa Maria. Sou do interior, mas moro em Santa Maria. Eu vim do interior por causa dele, aí tem quatro, vai fazer quatro anos que a gente mora aqui em Aracaju, aí pagando aluguel de casa e tudo mais, mas... E nessa luta toda aí, eu nunca trabalhei dentro que estou aqui com ele. Eu e a mulher só... Só dando assistência ao seu filho? É, só para ele, só para ele. Tem 12 anos o seu filho? É, 12 anos, é. Qual a problema dele? É uma leicodistrofia metracomática, que é perda de líquido no cérebro. Está aí, Gilmar. É uma situação muito complexa, não é? Ele já tem... Ele já foi para a Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, para levar o filho para casa, porque ele não pode morar. Todos os dias está aqui, no hospital, ele, a esposa, já veio do interior, está aqui na capital, mas os gastos são muitos. E aí ele entrou na Justiça para ver se instalam um home care na casa dele, para manter o filho vivo. Mas, infelizmente, ele tem caminhado muito, tem inchado as pernas e não tem conseguido o que quer. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. O que eu peço sempre é exatamente a sua oração. A sua oração sempre. Semana passada eu coloquei aqui a Cássia, naquela visita que nós colocamos no ar, que fiz ao lado de Douglas Magalhães, no conjunto de João Alves, em socorro. E ao sair, já não era mais gravado, ela disse a Gilmar, na igreja evangélica que eu frequento, lá no meu livro de orações, lá está o seu retrato, lá está o seu nome. E eu me sinto muito fortalecido pelas orações. Muito obrigado de coração. Isso, carnaval, carnaval, carnaval e a fofinha cheirosinha da manhã. E tem o frevo do Pé-Pé-Pé. Vem pra cá, Cílio, vem, meu filho, vem, meu filho, vem. É carnaval, é alegria. A música pegou mais uma vez. Mas, graças a Deus, por onde a gente passa, é a alegria do povo fazendo o frevo do Pé-Pé-Pé. Frevo do Pé-Pé-Pé. E a gente pegou. Graças a Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Graças a Deus. Essa casa que me recebe com muito carinho e a você que comanda a alegria também. Não é só falar da verdade que você faz isso muito bem, mas você também transmite alegria pra toda essa galera de Sergipe, do Brasil. Daí, meu amigo Vitor, desse tamanhinho aí no conjunto João Alves, que assiste ao programa. Vamos lá, frevo do Pé-Pé-Pé, agora. Frevo do Pé-Pé-Pé. Gente, no frevo do Pé-Pé-Pé. Carnaval chegou e o povo quer dançar com Gilmar Carvalho, o frevo do Pé-Pé-Pé. Carnaval chegou e o povo quer dançar com Gilmar Carvalho, o frevo do Pé-Pé-Pé. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Vou com Gilmar Carvalho no frevo do Pé-Pé-Pé. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Vou com Gilmar Carvalho no frevo do Pé-Pé-Pé. É Cid Natureza, é Gilmar Carvalho, a voz do povo. Alegria! Olha o Pé-Pé-Pé aí! Juntar o joelho, dar uma agachadinha. Jogar a mão pro lado, treme o corpo e as mãozinhas. Juntar o joelho, dar uma agachadinha. Jogar a mão pro lado, treme o corpo e as mãozinhas. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Vou com Gilmar Carvalho no frevo do Pé-Pé-Pé. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Vou com Gilmar Carvalho, é o povo que quer. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Vou com Gilmar Carvalho no frevo do Pé-Pé-Pé. Pé-Pé-Pé-Pé-Pé-Pé-Pé-Pé-Pé-Pé. Vou com Gilmar Carvalho no frevo do Pé-Pé-Pé. Cidade Alerta, Sergipe! Gilmar Carvalho no frevo do Pé-Pé-Pé. Agora, essa, rapaz, quer dizer, eu me lembro que no primeiro programa que a gente fez aqui, na estreia, aí eu tava fazendo um programa assim, então, assim, eu tenho que inventar uma coisa aqui. Daqui a pouco, o meu pé, pé. Parabéns, foi essa motivação, né, que me fez criar como artista, transportar a palavra e a forma do que você expressou. E o povo aderiu como aderiu às coreografias. Graças a Deus. E por onde a gente passa no Carnaval, é o pessoal fazendo as coreografias e a gente vai mandar pra cá, pro programa, pra mudar o pessoal sentir a verdade. A melhor coisa é a verdade. Só para no trechinho, vamos lá, só para no trechinho, vamos lá. Vamos no trechinho, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Peraí, peraí. Antes do trechinho, deixa eu marcar comigo. Bora, Marechim. Depois, na rua, na rua, vamos lá. No frevo do Pepepe. Carnaval chegou e o povo quer dançar com Dilma Carvalho. O frevo do Pepepe. Carnaval chegou e o povo quer dançar com Dilma Carvalho. O frevo do Pepepe. Pepepepe. Pepepepe. Vou com Dilma Carvalho no frevo do Pepepe. Pepepepepe. Pepepepepe. Vou com Dilma Carvalho no frevo do Pepepe. É Cid Natureza. Carnaval, alegria, meu povo. Muito obrigado, viu? Tamo junto, obrigado sempre. Coração, sempre. Coração. Tamo junto, o coração é do povo. Então você faz parte da minha vida. É nóis. Porque você é do povo. É nóis, porque depois de nóis, é nóis mesmo. Sergipe, Carnaval, Cid Natureza, Dilma Carvalho. Valeu! Um abraço. E você, Gilmara? E você, Gilmara? Agora. Olha só que boa notícia eu tenho para você que ainda não comprou a mochila escolar do seu filho. Aqui na Capite tem vários modelos em promoção. Confira só esses dois que eu separei para você. Olha só. Para as meninas tem modelo da Cestine com garantia ilimitada por 6 de 33 reais. E para os meninos, olha só, 6 de 25 modelo lindo para eles também ficarem felizes na escola. Mas olha, na Capite não acabou não. Tem muito mais promoção para você. Vamos conferir? E para as adolescentes, tem modelo de bornal a partir de 30 reais. Confere só que lindo. Nós já escolhemos a nossa. Olha só que linda. E você, está esperando o quê que ainda não veio buscar a sua? Ah, e você que vai viajar no Carnaval, não esqueça de vir garantir a sua bolsa de viagem. E a Capite, você já sabe, né? Calçadão da João Pessoa, número 181. Aqui no centro da cidade, você sobe aquelas famosas escadinhas. A loja no segundo piso, uma loja completa, climatizada. Com atendimento de primeira, esperando por você. Vem pra cá. Olha, antecedentes. Onde é que você registra esses antecedentes? De que maneira isso está sendo tratado aqui em Sergipe? Você vai ver essa matéria especial gravada por este programa agora. Muito bem, Gilmar. Olha, nos últimos 10 anos foram emitidos pela Secretaria de Segurança Pública, através do Instituto de Identificação, mais de 610 mil antecedentes criminais. O que muita gente não sabe é que esse documento é fornecido de forma gratuita. Apesar de que algumas lan houses cobra uma taxa, cobra de forma errada. Nós vamos começar com o papiloscopista Genilso Gomes, da SSP, que vai explicar, na verdade, como é fornecido esse documento. E algumas pessoas acabam, inclusive, pagando por esse documento, que é fornecido de forma gratuita. Não é isso, Gil? Isso mesmo. O Instituto de Identificação contabilizou, nos últimos 10 anos, mais de 610 emissões de antecedentes criminais. Esse serviço, há 10 anos, ele é fornecido de forma gratuita para o cidadão, tanto na versão online, quanto na versão presencial. Certo? Então, qualquer cidadão que tenha um RG de Sergipe expedido posterior a 1997, ele pode imprimir online. Caso contrário, tenha algum problema, vai na versão presencial, no Instituto de Identificação. Mas, apesar disso, algumas lan houses acabam cobrando uma taxa, não é isso? Sim, sim. O que chegou a informação para a gente é que, como o documento, esse antecedente, era expedido com essa taxa, que anteriormente, há 10 anos atrás, existia realmente uma taxa de R$ 5,00. Só que alguns sabem, as cafés, algumas lan houses, se aproveitando da ignorância da informação da população, eles acabam cobrando, de forma indevida, uma taxa de R$ 5,00 para expedir esse documento. E nós voltamos a repetir, esse documento é gratuito. Então, o cidadão, ele paga pelo... se ele precisar expedir esse documento em um cyber café ou em um lan house, ele tem que pagar apenas pelo tempo de uso do computador e, por ventura, a impressão desse documento. E esse documento serve para quê? Olha, o antecedentes criminais, esse atestado de antecedentes criminais, além do principal uso dele ser ingresso e emprego, as empresas solicitam do candidato a apresentação do antecedentes criminais. Tem para a emissão de passaportes, alguns processos, alguns cadastros nacionais, eles necessitam da apresentação desse documento, alguns cursos, algumas empresas que fornecem cursos, sobretudo para a área de segurança, solicitam que o candidato apresente esse documento. Então, ele tem diversas finalidades. E olha, Gilmar, com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain Maclari, informou Nivaldo Cândido. E aqui, a gente mostra a realidade, narrando os fatos com a verdade. É com você. Ah, eu vou à Nossa Senhora da Glória. Você está pensando que é teu, sai de carnaval, a gente não vai também ao sertão, não? E o sertão tem suas belezas, tem seus problemas. Douglas Magalhães esteve em Nossa Senhora da Glória. Nós estamos chegando aqui em Nossa Senhora da Glória, o coração do sertão. E aqui, muita coisa linda para se ver, para tocar, para sentir, para degustar. E nós resolvemos mostrar algumas coisas dessas aqui do sertão para vocês. Por exemplo, nós estamos aqui, na chegada aqui à Nossa Senhora da Glória, no Santuário das Garças. Vejam só, milhares de garças passam a noite ali, aqui na beira deste riacho, não é? E elas ficam ali durante todo o tempo. Agora, bonito será a gente presenciar a revoada das garças. São milhares delas que passam a noite ali naquele local. Vocês podem ver. Vez por outra, um outro pássaro. Esse aqui não é garça, né? Passa ali, mas elas permanecem todas ali no lugar das árvores. Vocês podem ver esses pontinhos brancos, todos garças. Olha mais garças aqui, nesse riacho. Vamos nos aproximar? A gente vai tentar ver uma revoada das garças, um espetáculo muito bonito da natureza, que nós vamos trazer para vocês. Doceidade e alerta. Vamos lá, então. Olha só. Aqui de perto, dá para a gente ver melhor as garças. Olha lá, quanta garça. Olha, nós estamos aqui em outro local, aqui no Santuário das Garças, e nós vamos mostrar para vocês o local onde elas ficam. Sabe por quê? É aqui que elas colocam os ninhos. Olha só. Olha aqui. Ninho, ninho ali. Tudo aqui, essas árvores. Todas elas cheias de ninho. Que beleza, né? A natureza é sensacional. Bem, gente, vamos sair. Vamos deixar agora as garças no seu habitat natural. Vocês viram aí um espetáculo que nenhuma outra emissora de televisão jamais mostrou para o telespectador. E agora vocês vão presenciar esse espetáculo bonito da natureza, que é a revoada das garças aqui no Santuário, já na chegada da capital do sertão de Nossa Senhora da Glória. Vejam agora, vejam agora a revoada das garças. Espetáculo bonito que a natureza nos proporciona aqui no sertão sergipano. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Meu amigo, isso é teu, você é de carnaval, porque você pensou que eu não faria o programa, hein? Eu vou ao break e volto em um minuto e meio, me aguarde. Música 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 Obrigado.